Item 5, processo 48.500.59.11, 2016-94. Assunto, proposta de abertura de audiência pública, com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de revisão da regulamentação da continuidade do fornecimento na distribuição de energia elétrica. Diretor-relator, Sandoval de Araújo Feitosa Neto. Em 21 de dezembro de 2008, foi publicada a primeira versão do módulo 8 dos procedimentos de distribuição de energia elétrica no Sistema Elétrico Nacional, PRODIST, incorporando os aspectos de continuidade trazidos pela Resolução Anel 24 de 2000. Em 8 de novembro de 2011, foi publicada a primeira versão do módulo 2.5 dos procedimentos de regulação tarifária PRO-RETE, que incluiu o componente Q no fator X, com vistas a incentivar a melhoria contínua dos indicadores de qualidade, entre os quais se incluem os indicadores de continuidade do fornecimento. Em 2016, a ANEL realizou a Consulta Pública nº 15, cujo objetivo foi debater itens da regulamentação da continuidade do fornecimento de energia elétrica, em especial os custos relacionados à confiabilidade do serviço de distribuição. Em 2017, a ANEL aprovou, por meio da Portaria 4.821 de 2017, a Agenda Regulatória da ANEL para o Bienio 2018-2019, contendo a atividade 54, que previu a abertura da audiência pública para discutir com a sociedade propostas de aprimoramentos na regulamentação de continuidade do fornecimento de energia elétrica. Na 18ª sessão de sorteio público ordinário, realizada em 7 de maio de 2018, o processo foi distribuído ao diretor André Peptoni da Nóbrega. Por meio da nota técnica 69 de junho de 2018, a SRD apresentou o relatório de análise de impacto regulatório, descrevendo o estudo de alternativas para o aprimoramento na regulação da continuidade do fornecimento. Em 3 de setembro de 2018, o processo foi a mim distribuído, tendo em vista o término do mandato do diretor André Peptoni da Nóbrega. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria opina pela abertura de audiência pública nos termos do artigo 4º, parágrafo 3º da Lei 9.427.96. Atualmente, os instrumentos regulatórios estabelecidos pela ANEL para incentivar a qualidade no fornecimento de energia elétrica compreendem o componente Q do fator X e as compensações por violação dos limites associados aos indicadores individuais de continuidade, DIC, FIC e DEMIC. Na agenda regulatória da ANEL, BN 2018-2019, foi proposta a avaliação de aprimoramentos na regulamentação da continuidade do fornecimento de energia elétrica. Nesse sentido, a SRD, por meio da nota técnica 69 de 2018, elaborou o relatório de análise de impacto regulatório, no qual são apresentados diversos aspectos relacionados à regulamentação da continuidade. Como também as alternativas para a melhoria da atual regulação. Na análise de impacto regulatório proposta, foram levados em consideração quatro importantes pontos. São eles, foco da compensação por violação dos limites de continuidade individuais, formulação da compensação com vistas à sua simplicidade e previsibilidade, aprimoramento do mecanismo de incentivos relacionados ao componente Q do fator X e, por fim, a consideração de interrupções advindas do suprimento na definição dos limites e na avaliação do desempenho das distribuidoras. Serão apresentadas, a seguir, as propostas de encaminhamento para cada um dos pontos citados. Primeiro item, foco na compensação por violação dos limites de continuidade individuais. Com relação ao foco das compensações, o objetivo da proposta consiste em posicionar o pagamento das compensações para os consumidores com os níveis de serviço mais degradados, ou seja, aqueles que percebem uma pior qualidade sob o aspecto da continuidade receberiam maior valor de compensação. Para o alcance desse objetivo, propõe-se que os limites para os indicadores individuais sejam definidos com base no percentil 98 das dispersões dos indicadores apurados pelas distribuidoras. Nas simulações realizadas pela SRD, em média, cerca de apenas 2,5% dos consumidores seriam compensados. Como este número atualmente situa-se na faixa de 10%, vislumbra-se um aumento no valor médio da compensação ao consumidor. Ou seja, a proposta que está sendo levada está sendo reduzida à quantidade de consumidores que perceberiam compensação. Por outro lado, aqueles consumidores que têm um serviço mais degradado teriam, em valores absolutos, maiores valores de compensação. O que está se buscando aqui, na realidade, é que evite-se situações em que a distribuidora privilegia o atendimento dos pontos mais adensados de consumidores, deixando para o segundo plano aquelas áreas mais afastadas. A ideia aqui é deixar um sinal de que o atendimento dos consumidores, resguardado as devidas proporções, tenha uma isonomia no seu tratamento. Item 2, formulação da compensação com vistas à sua simplicidade e previsibilidade. No que diz respeito à formulação das compensações, as alterações propostas almejam maior estabilidade e aderência entre o desempenho da distribuidora, o impacto financeiro das compensações e a receita gerenciável pelas distribuidoras. Sendo assim, propõe-se que, em substituição a TUSD, a TUSD fio B passe a ser utilizada como base para o cálculo das compensações. Essa simplificação na formulação atual das compensações tornará a base de cálculo das compensações mais aderente aos custos gerenciáveis, parcela B das distribuidoras, evitando oscilações indesejadas na magnitude do incentivo. Adicionalmente, propõe-se que o valor das compensações seja concentrado na apuração mensal, deixando assim de existir o pagamento por violação dos limites trimestrais e anuais. Destaco que esse encaminhamento também simplifica o processo de apuração das violações. Por fim, nesse ponto, destaco que o valor a ser compensado passará a ser proporcional ao tempo total da interrupção e não mais ao tempo em que o limite definido foi excedido, o que poderá implicar no pagamento de maiores compensações para aqueles consumidores mais afetados pelas interrupções. Item 3. Aprimoramento do mecanismo de incentivo relacionado ao componente Q do fator X. No tocante à componente Q do fator X, as alterações propostas objetivam simplificar e conferir maior previsibilidade ao mecanismo, de forma que ele passe a orientar, de forma mais determinante, o comportamento das distribuidoras no que diz respeito à continuidade do fornecimento. Há, nesse aspecto, o reconhecimento de que o correto ajuste da componente Q do fator X apresenta um ponto crucial para o incentivo à melhoria dos indicadores coletivos DEC e FEC. Nesse sentido, propõe-se que não exista mais a comparação entre as empresas para a definição dessa componente. A partir disso, o valor percebido por cada empresa será dependente somente do seu próprio desempenho, atribuindo maior previsibilidade ao instrumento regulatório. Também se propõe que a parcela da componente Q, relativa à continuidade, contemple somente o desempenho relativo ao DEC, pois esse indicador é o que requer uma maior ação das distribuidoras sob o ponto de vista do fornecimento. Essa proposta prevê ainda que a intensidade do sinal seja majorada para as distribuidoras reincidentes na violação do DEC global. Além do DEC global, sugere-se também a introdução de um incentivo para o cumprimento dos limites DEC dos conjuntos, com vistas à uniformização da qualidade em toda a área de concessão. Item 4. Consideração de interrupções advindas do suprimento na definição dos limites e na avaliação do desempenho das distribuidoras. O último ponto da proposta diz respeito ao tratamento dado às interrupções no suprimento. Na regulamentação vigente, essas interrupções são consideradas para avaliação do desempenho das distribuidoras e para o pagamento de compensação aos consumidores. Com vistas a conferir uma abordagem mais correta sob o ponto de vista conceitual, mais aderente às práticas internacionais e que mitigue os custos administrativos associados ao regulamento vigente, propõe-se discutir a possibilidade de as distribuidoras serem responsabilidadas e ou premiadas barra penalizadas somente por eventos de desligamento de origem interna. Portanto, no intuito de tornar os incentivos para as distribuidoras mais claros e previsíveis, pretende-se colocar para discussão a possibilidade de indicadores de continuidade internos nos mecanismos de incentivos financeiros atualmente existentes, compensações e componente Q, em linha com o que já ocorre para os indicadores de caducidade dos contratos de concessão. Saliento, e esse é um ponto de preocupação que tenho, que a proposição em tela não pode isentar as distribuidoras de participarem intensamente na busca de soluções de um melhor atendimento do suprimento nos pontos de rede básica, atuando junto ao planejamento setorial, como também na implementação de maiores interconexão entre os pontos de suprimento por meio de redes de subtransmissão, dentre outras. No quadro 1, estão listadas as principais alterações propostas na regulamentação vigente. Apresentadas as propostas, destaco de forma geral que a discussão do tema será realizada por meio de audiência pública, dividida em duas fases, conforme dispõe a Resolução Normativa 798 de 2017. A primeira fase na discussão de alternativas regulatórias descritas na análise de impacto regulatório conforme explanei anteriormente. A segunda fase, além da consolidação dos resultados da análise de impacto regulatório, advindas das contribuições a serem recebidas na primeira fase, serão apresentados também estudos e propostas sobre as interrupções em situações de emergência, como também a proposta de termo normativo para os regulamentos que serão afetados pelos aprimoramentos. Finalmente, entendo que esse assunto, conforme proposto pela SRD, está em condições de ser submetido à audiência pública, a primeira fase, pelo período de 60 dias para recebimento de contribuições dos agentes setoriais e da sociedade em geral. Por fim, diante do exposto e da documentação constante nos autos do processo 48.500.0059.11, de 2016, voto por instaurar a audiência pública, primeira fase, no período de 4 de outubro de 2018 a 3 de dezembro de 2018, pelo período de 60 dias, com vista a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da análise do impacto regulatório referente à revisão da regulamentação da continuidade do fornecimento de energia elétrica, é o voto. Em discussão, esse vai ser um regulamento importante, um regulamento consagrado da ANEL, essa indenização ao consumidor pela falta da prestação de serviço. Estou vendo que a gente está desenvolvendo vários aprimoramentos, que vai ser debatido em audiência pública e, posteriormente, aprofundado nos debates internos após essa audiência pública. Eu fiquei só com a dúvida que no tema formulação da compensação, onde a gente altera a base, deixa de se utilizar para a base de cálculo da compensação a turde, para turde de fio B, não é isso? O que significa isso em reais? Estou aumentando, estou reduzindo a base? Em qual percentual? Eu vou pedir aqui o apoio da equipe técnica, porque esse número detalhado aqui eu não disponho. Isso, bom dia a todos, isso varia de empresa para empresa, mas uma das parcelas, uma das motivações principais para se alterar isso é que a base de cálculo anterior ela considerava, por exemplo, encargos como a CDE e a variação desses encargos, a pura variação desses encargos, também fazia variar a compensação ao consumidor. A gente está tentando usar, então, uma base que está mais associada à prestação de serviços da distribuidora, só a parcela que a gente considera a fio B. Então, encargos é a principal. Em geral, a gente, do último levantamento que a gente fez, isso reduz o encargo, essa base de cálculo, em cerca de 40%. Então, se uma fatura era R$ 100, essa parcela, que vai virar a nova base, vira R$ 60. Então, é mais ou menos essa relação, mas varia de empresa para empresa. Não, entendi. Então, a base atual considera o uso do fio e os encargos. A gente está expurgando os encargos e deixando só o uso do fio. Só para complementar, então, assim, mas mesmo a gente reduzindo a base, outros ajustes foram feitos, como o Q, onde você aumenta. Então, sempre teve uma contramedida para se manter o valor econômico que se pagava ao consumidor. Então, via de regra, o efeito econômico para o consumidor não deve mudar significativamente. Porque vai ter pequenas oscilações, porque outros ajustes foram feitos nas formulações. O outro ponto que está na tabela é o foco da compensação, onde a gente coloca aqui o redirecionamento das compensações para os consumidores com pior nível de continuidade e aumento do valor médio das compensações. Explora um pouco esse aumento do valor médio da compensação, como o diretor Sandoval falou, a compensação, como ela está posta hoje na regulamentação, ela tinha limites que levavam a compensação de cerca de 10% dos consumidores, em média. Evidentemente que isso lá atrás foi feito com o objetivo de garantir que a distribuidora tanto atuasse sobre a média, o DEC, a média do conjunto, quanto os consumidores piores servidos. Essa mudança visa focalizar o instrumento da compensação para os consumidores piores servidos. Só um pouquinho, só para você entender, a regulamentação atual ela foca na média e com esse aprimoramento a gente está indo no individual. Isso, é isso. A gente vai focar a compensação para os consumidores piores servidos e quem vai controlar a média com mais intensidade agora é o fator X. Se em outras palavras, você está dando o sinal mais real, ele que está com a pior qualidade, perfeito. E assim, eu gostaria de também complementar, doutor André, que a nossa preocupação foi a seguinte, nos últimos anos a gente, ao revisitarmos todos os instrumentos que a ANEL tem implantado, houve, basicamente, a partir de 2016, uma redução do DEC Médio Brasil. No entanto, ainda temos conhecimento desde a época da fiscalização e também com a interação com a SRD, que ainda temos as situações de atendimento que elas fogem ao que nós chamamos de razoável. 48 horas, 100 horas, consumidores sem atendimento. Evidentemente, em algumas circunstâncias, até reconheçamos que pode haver alguma situação que justifique isso. Mas, em média, entendemos que isso, muitas vezes, é uma decisão empresarial da empresa. Ela, naquele momento, naquele momento que há um conjunto de consumidores sem energia, obviamente, a empresa, ela tem um sinal atual de atuar naqueles grandes blocos de consumidores e não está errada essa perspectiva, porque nós alcançamos a maioria dos consumidores. No entanto, um conjunto de consumidores ficariam com um nível de serviço bastante distoante do que seria a média. Então, a ideia aqui foi dar um ajuste nesse ponto. E, além disso, também percebemos que, quando revisitamos os indicadores BEC e FEC, historicamente, sempre o FEC está muito abaixo dos nossos limites, razão pela qual calibramos no componente que não apenas retiramos o FEC, incluímos apenas o DEC, exatamente por entendermos que isso terá um aliado com as outras medidas que foram feitas, continuará a tendência de redução do DEC global. É uma proposta de audiência pública em primeira fase, então vamos colher as sugestões da sociedade de uma forma geral e, no segundo momento, vamos verificar com mais informações os impactos dessas propostas que estão sendo encaminhadas. Perfeito. Acho que é um aprimoramento interessante. A gente está trazendo sinais mais concretos. Em outras palavras, o diretor Sandoval falou que, ao retirar o FEC do componente Q do fator X, concentrar só no DEC, a gente está potencializando ainda mais esse sinal da duração da interrupção que hoje é o grande problema. Se a gente pega a média Brasil, o FEC está abaixo da média regulatória, entretanto, o FEC, o DEC fica acima. Mas vai ser uma boa audiência pública esse tema. É em votação? Acompanho o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEL decidiu por unanimidade instaurar a audiência pública no período de 4 de outubro a 3 de dezembro, com vistas a colher subsídios e informações adicionais para aprimoramento da análise de impacto regulatório referente à revisão da regulamentação da continuidade de fornecimento de energia elétrica. Aqui cabe só observar uma prática que nós já estamos adotando. Antes de submeter o regulamento, nós estamos submetendo à audiência pública a análise de impacto regulatório e com essa medida estamos atuando com aderência às melhores práticas regulatórias mundiais. Próximo item.